Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Cavaleiro dos Odicos, Alma do Soldado Só lembrando aquele Ultra Mega Power Cavaleiro de Antena Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, vai na descrição desse vídeo E vocês vão encontrar o link para o Instagram do canal, página do Face Canal Secundário de Inazuma e para o grupo do WhatsApp pra gente trocar uma ideia E hoje vamos jogar com o Ikki com a sua armadura divina Peço, vamos pegar alguém pra competir aqui, velho Asas contra asas, não, não Ikki versus Shura, velho, mas eu quero o Shura com a sua armadura divina, velho Talvez você nem sinta dor Ikki de Fênix versus Shura de Capricórnio Vamos escolher aqui, casa de Sagitário, casa de Capricórnio, velho Vamos que vamos Ikki de Fênix versus Shura de Capricórnio Só vamos Sinta o poder da minha armadura divina Qual de nós pode fazer melhor uso do poder de Atena? Demorou, cai dentro Galera, deixa nos comentários o que vocês estão achando aí da série de Cavaleiros, galera E deixa nos comentários também aí quem vocês querem que eu jogue no próximo vídeo, velho Qual personagem que eu... Qual personagem vocês querem que eu jogue, beleza? Fênix versus Shura de Capricórnio Fênix Ai, minha carroça Cortarei todos em meu caminho Mano, que da hora a Excalibur dele, velho Essa técnica dele é muito show de bola, é isso, mano Mano, é muito da hora, velho Nossa, fugou demais, mano, você é louco Levanta aí Você que doeu mais Calma aí, né, filho Ai, doeu pra caramba, mano Levanta aí, parque Vai, levanta Mano, tô tomando coro Peguei Peguei Essas são as chamas do inferno Muito louco, velho E as asas o transformarão em cinzas Olha que da hora Top fantasma De Fênix Nossa, velho Que poder, mano Fênix Toma, velho Que poder do Fênix, mano Que é louco, mano Golpe muito da hora especial do Fênix, né, velho Gosto muito, mano Calma, não acabou não, filho Calma, se tem mais Calma, calma Se brincar ainda vai dar tempo de mais um Ai, não, não Agarrei Boa Ai, pega Mano, tô bem demais nesse round, velho Ai, não, não Ai, ele me pegou com a Escalibur Sai daí, parça Eita, deu ruim Peguei Toma, toma Ai, ele saiu Eu tô na defesa Toma Carrega, carrega Peguei Boa Essas são as chamas do inferno E as asas o transformarão em cinzas Olha que da hora, velho Toma e fantasma Fênix Nossa, arregacei, velho Joguei muito, mano Joguei muito, velho Vencedor Que da hora Jogamos muito, velho Essa partida Talvez eu devesse ter lutado mais Vamos pra próxima de hoje Eu tô com vontade de jogar com os Cavaleiros de Atena, velho Vamos pegar agora Deixa eu ver Vamos com o Yoga com a armadura divina Agora que tenho essa armadura Yoga versus Cano com a armadura divina dele, velho Cadê? Yoga de Cisne Versus Camus de Aquário Com a sua armadura divina Vamos pegar a casa de Camus aqui, ó Leão, Aquário Aí, é Yoga versus Camus Discípulo e o seu mestre, velho Vamos, só vamos Eu nunca Eu nunca imaginei que enfrentaria você de novo assim Será que se tornou um guerreiro digno da armadura divina? Vejamos Round 1 Essa vozinha do Yoga é isso aí, não, hein, velho Peguei Boa, calma, não acabou ainda não, pai Calma, não acabou Ai, acabou sim Pode, diamante Ai, defende Peguei Boa Ai, defende Nossa, para, tá bom Chega de me bater Esse frio congelante será o seu fim Peguei Peguei nada Sai daí, sai daí, Yoga Sai daí, mano Pra que você tá batendo time, Jô? Você é louco? Você é louco? Isso é tudo? Trovão Chega Nossa, ficou demais, Jô Agora Ah, velho Ele tirou, mano Então vai tomar um Trovão Aurora Pode, diamante Aí Nossa, tô tomando cor agora, velho Levanta, 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 levanta Depende Ah, velho Que mentira, mano Eu tava na defesa, mano Peguei Boa Eu sabia que ele ia vir pra cima Eu sabia Ai, caramba Ainda bem que ele não emendou com o Trovão Aurora Isso é tudo que você sabe Boa, boa Ai, quase, velho Pode, diamante Sai daí, sai daí Ai, não tem Não tem barrinha pra sair Vai, 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 vai Isso é tudo que você sabe Peguei Peguei Peguei, não, ele saiu Ele saiu, não Que zica, velho Levanta, levanta, ioga Isso é tudo que você sabe Pode, diamante Peguei Nossa, agora sim Vai, vai, vai Carrega, carrega Ai, parou Pode, diamante Não vai dar tempo Nossa, arregacei agora É nada Você não viu nada, meu parque Agora vai Peguei Boa E o além do zero Olha que da hora, velho Hoje é ele para sempre Toma isso Que diamante Nossa, que muito louco, velho Nossa, velho Arregaçamos Vencedor Eu me sinto muito honrado Por ter conseguido vencer Esta batalha Que da hora, velho Mano, a batalha de hoje está da hora Deixa nos comentários o que vocês estão achando aí Vocês estão gostando, velho? Deixa aí nos comentários, velho Agora vamos mais uma aqui Antes de acabar Vamos com o Shiryu O Doku com a sua armadura divina Versus o mestre dele, né, velho Cadê ele, cadê ele, cadê ele Versus o Doku com a sua armadura divina Caste o poder da justiça Vamos para a casa de Libra, velho Cadê a casa de Libra? Virgem, Libra Shiryu de dragão Versus Doku de Libra Na casa de Libra, é claro, né Uma armadura que supera todas as outras Sinta o seu poder Muito impressionante, Shiryu Mas Não Que da hora, velho Vamos lá A armadura divina é muito da hora do Doku, né, velho Foda Espera aí Você é meu Volta Apanha só mais um pouquinho Isso é tudo Faleiras do dragão Sabia que ele ia vir Muito impressionante Faleiras do dragão Dragão voador Toma Muito impressionante Ai, defende Peguei Calma, não acabou ainda não Calma, não acabou ainda não Ainda tem mais um pouquinho Agora acabou Do dragão Ai, não, não Tô na defesa Ai, ele me pegou, mano Nossa, me jogou pra longe Calma, calma, calma Ai, não, não Não, se quebrou minha defesa Peguei Peguei Agora Olha lá Do dragão Que da hora, velho Encare o meu ataque supremo Olha que muito louco, mano Toma isso Olha lá Do dragão Acenda, dragão Nossa Que da hora, velho Olha que poder, mano Isso é louco, velho O Shiryu é muito top, mano Peguei 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 nada Peguei Ai, quase Não, não, não Tô na defesa Ai, ai, ai Doeu, doeu, doeu Doeu Colera do dragão Ai Boleza O problema do Shiryu Que tem que ser muito perto Os drops dele, velho Muito impressionante Toma Ai, caramba Me pegou, mano Tava nas costas dele Como isso Aí, aí Boa Carrega, carrega, carrega Isso é tudo Pega essa Toma Toma Do dragão Mano, que poder, velho Encare o meu ataque supremo Toma isso Toma Do dragão Acenda, dragão Acenda, dragão Nossa, arregação Toma mais um Toma E pra finalizar Peguei Ai, peguei nada Ele se me pegou Já era Ai, não, não, não Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Perdeu 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 Do Zodirco Deixem no comentário Se vocês gostam Dessa série E escolha o próximo personagem Que vocês querem Que eu jogue No próximo episódio Do Cavaleiro do Zodirco Beleza? Muito obrigado Por tudo Tamo junto Valeu, falou É nóis Porque Eu fui, né?